Mala pronta, 5 da manhã eu com essa cara de sono e o Fui Confusco vai cair na estrada de novo. Vai cair na estrada? Não ficou muito bom não, mas vai cair no aeroporto de novo. Vem comigo, porque dessa vez nosso próximo destino é aqui pertinho, mas é um lugar que vai ser uma delícia. Vamos lá? Mala pronta, 5 da manhã eu com essa cara de sono e o Fui Confusco vai cair no aeroporto de novo. O Fui Confusco de hoje vai desembarcar em Montevidéu, no Uruguai, um país pequeno, mas aconchegante e com vários pontos turísticos. Bom, depois de praticamente 3 horinhas e 15 de voo, aqui estou no Uruguai e a gente vai começar daqui de Montevidéu e depois a gente vai para a ponta. Dois diazinhos aqui, mais uns 3 em ponta. Vamos lá então? Como diz aqui, bem-vindo ao Uruguai. Montevidéu é a capital, mas ainda assim é pequena e bem fácil de conhecer a pé. Em dois dias já dá para ver bastante coisa. O legal é que a maioria das atrações é grátis ou pede apenas uma doação simbólica. Você pode levar o dinheiro em reais e fazer o câmbio lá mesmo. Ah, e para viajar não precisa passaporte, basta levar o RG. Só não esquece de fazer o seguro viagem e a minha dica é procurar a galera da Isnomest Turismo. O Uruguai tem pouco mais de 3 milhões de habitantes e um terço da população do país vive aqui na capital, em Montevidéu. E é aqui que eu estou agora, já dando uma voltinha à rua para reconhecer o ambiente. Com uma temperatura agradável, está 31 graus. A sensação térmica está um pouquinho maior, mas com o vento a gente fica mais tranquilo. Diferente de muitas cidades na América do Sul, a qualidade de vida é um dos grandes atributos da capital uruguaia. A educação no trânsito e a limpeza nas ruas impressionam muito. O clima agradável é mesmo ótimo para caminhar bastante por lá. Quando o dono do hostel me disse que quase tudo aqui em Montevidéu dá para fazer a pé, eu achei que ele estava exagerando e realmente é verdade. O meu hostel fica aqui em puta caretas e fiquei dando uma voltinha aqui hoje pelo bairro e foi bem legal. Eu terminei aqui na Ramblas, que é tipo a orla deles. Olha que legal. O bom de vir aqui para o centro, a gente já resolve tudo com mandada só. A gente está aqui no Teatro Os Olhos, a placa de Montevidéu ali atrás. E aqui é um calçadãozinho, está vendo? Com vários cafés, vários doces, vários gordistas. Quem vai para Montevidéu não pode deixar de conhecer a Cidade Vieira, a Plaza Independência, a Puerta de la Cidadela, o Teatro Solis e a Catedral Metropolitana. Outra atração que merece destaque é o Mercado del Puerto, um dos lugares preferidos dos brasileiros e um dos melhores para se comer uma verdadeira parriada uruguaia. É realmente uma visita obrigatória no país. E também não dá para passar por Montevidéu sem se derreter pelo sorvete da Lace Gale. Se eu curtir, óbvio que eu me amarrei nesse sorvete. Lace Gale. Não esqueçam desse nome. O melhor sorvete da cidade está aqui. De doce, de leite e frutas vermelhas. Vale a pena. Bom, dois diazinhos só aqui em Montevidéu. Na verdade, a gente veio com o objetivo de ir para a Punta. Mas estou acabando a minha passagem aqui pela cidade. Não consegui fazer quase nada do que eu previ. Mas viajar é isso. É imprevisto. E o que interessa é que eu curti, passeei bastante aqui. É um país pequeno. Tudo é muito mais simples. As pessoas são mais aconchegantes, vamos falar assim. E é daqui então que eu encerro mais um Fui Confusco. Eu espero vocês porque o próximo programa vai ser de lá. Do lugar mais badalado aqui nesse país. Pelo menos para a praia, para a festa, para tudo. E é de lá que a gente continua essa jornada, tá bom? Um beijo. Até mais. Fui Confusco. Fui Confusco.